Caralho! Mas não me abandone, por favor, eu preciso desse amor, eu preciso de você, você é Tudo que eu tenho comigo, meu amor, meu paraíso, a razão do meu viver A gente liga e se ama, se rola na cama, loucura e desejo, lhe dá mais um beijo Nosso amor é chama, é fogo, é paixão, a mente de amor Não tem ouvido lá fora, essa gente só quer destruir nossas vidas, eu sou seu amigo E o meu coração é tudo que eu tenho pra dar a você Briga comigo, briga comigo, mas não vai embora Briga comigo, briga comigo, mas não vai embora Briga comigo, briga comigo, mas não vai embora Sou eu que te implora, amor, briga comigo, mas não vai embora Faça o que você quiser de mim Faça o que você quiser de mim Mas não me abandone, por favor, eu preciso desse amor, eu preciso de você Você é tudo que eu tenho comigo, meu amor, meu paraíso, a razão do meu viver A gente liga e se ama, se rola na cama, loucura e desejo, lhe dá mais um beijo Nossa amor é chama, é fogo, é paixão, a mente de amor Não tem ouvido lá fora, essa gente só quer destruir nossas vidas Eu sou seu amigo, eu sou seu amigo Eu sou seu amigo, meu coração é tudo que eu tenho pra dar a você Briga comigo, briga comigo, mas não vai embora Briga comigo, briga comigo, briga comigo, briga comigo, mas não vai embora Sou eu que te implora, amor, briga comigo, mas não vai embora Briga comigo, 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 briga comigo briga Quando eu te vi pela primeira vez Fiquei apaixonado Tão alucinado Pelo seu amor, pelo seu amor Você me olhou, se aproximou E ficou do meu lado Juntos abraçados Ela me beijou, ela me beijou Aquele lindo momento Nunca mais eu vou esquecer Ficou no meu pensamento O meu mundo era eu e você Eu e você Você e eu Eu e você Você e eu Quando eu te vi pela primeira vez Fiquei apaixonado Tão alucinado Pelo seu amor, pelo seu amor Você me olhou, se aproximou E ficou do meu lado Juntos abraçado Ela me beijou, ela me beijou Naquele lindo momento Nunca mais eu vou esquecer E quando o meu pensamento O meu mundo era eu e você Eu e você Você e eu Eu e você Você e eu Você e eu Eu e você Eu e você Eu sei É deserto Ao travesseiro Ninguém me viu passar Estranho e sol Nem pude ver Que o céu é maior O letra amizou Me via assim Tão perto de chegar Onde você não está É deserto Onde eu te encontrei Ninguém me viu passar Estranho e sol Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vivo você Tão perto de chegar Mais perto de algum lugar No silêncio No silêncio Numa catedral O tempo em mim Onde eu possa ser Devagar Devagar Me diz como Voltar É deserto É deserto Onde eu te encontrei Você me viu Você me viu passar Estranho e sol Nem pude ver Que o céu é maior Onde eu te encontrei Eu te encontrei Me via assim Tão perto de chegar Tão perto de chegar Onde você não está Eu te encontrei Tão perto de chegar